Este é o disco Samsung MZ-ALQ-256B. É um disco NVMe M.2, portanto, é um SSD no formato M.2-2242. Tem 22 milímetros de espessura e 42 milímetros de comprimento. Tem uma interface PCI-Express GEN3x4, uma capacidade de 256 GB e o fabricante promete uma leitura sequencial de 3.1 GB por segundo e uma escrita sequencial de 1.3 GB por segundo. Então, eu vou instalar este disco no computador e verificar se realmente essas velocidades prometidas são atingidas por este modelo de disco. Mas antes, subscreva o canal porque eu publico novos vídeos todas as semanas. Vamos então trazer um computador. Temos aqui um computador e também temos um problema. É que temos aqui uma distância de 80 milímetros e este disco tem 42 milímetros. Se introduzimos aqui no slot M.2, não temos o parafuso para os 42 milímetros. Ele fica aqui. Vamos ter que utilizar um extensor. Retiramos então o disco. Colocamos aqui o extensor para podermos estender este módulo até uma distância de 80 milímetros. E agora já podemos colocar novamente no slot M.2. Pegamos agora no parafuso. Colocamos aqui o parafuso. E vamos fixar. Já temos o nosso disco NVMe por M.2 instalado no computador. Então vamos iniciar o teste com o programa Crystal Disk Mark. Vamos fazer 5 passagens nos 4 testes. Escolhemos 5. O teste com o tamanho de 1 GB. Escolhemos o disco que vamos testar. E o resultado vamos deixar em MB. Temos o primeiro teste que é sequencial, 8 cues e 1 thread. Segundo, sequencial, 1 cue e 1 thread. Quarto, aleatório, 32 cues e 1 thread. E outro aleatório com 1 cue e 1 thread. Vamos então iniciar todos os testes. E vamos analisando os resultados durante os testes. Este é o primeiro. É o sequencial com 8 cues e 1 thread. Vamos ver os primeiros resultados. 2.454 MB por segundo. O máximo prometido é 3.100. Isto vai correr o teste 5 vezes. Portanto, vai nos dar uma média mais realista. Subiu um pouco. 2.465. Podemos ver em cima. Estamos no teste 5 barra 5. Vamos aguardar pelo resultado final. Portanto, 2.465 MB por segundo em sequencial com 8 threads. 8 cues, quer dizer. No segundo teste, agora, sequencial com 1 thread e 1 cue. Os resultados são 50% do anterior. Estamos nos 1.242 MB por segundo. Porque temos menos cues. Portanto, ele poderá baixar a velocidade menos. E os aleatórios também deverão ainda ser menos. Portanto, temos o resultado final de 1.242 MB por segundo. Agora, o aleatório com 32 cues. Ainda deverá ser inferior porque, como é aleatório, ele está a ler de muitas partes do disco. E podemos ver o primeiro resultado. 377 MB por segundo. O segundo, 378 MB por segundo. Vamos no quarto teste. Ele vai fazer 5 testes. A cada um destes testes. Vamos ver qual é o resultado final, da média final deste aleatório. Já está a 378. Agora, o último aleatório. Vamos... Ainda deverá ser ainda mais lento. Que tem uma cue e uma thread. Ele vai fazer 5 testes. E estamos nos 40 MB por segundo. Mas isto é completamente normal. Estamos em aleatório. Ele está a ler em muitas partes do disco. E só está a utilizar uma cue. Portanto, é expectável que os resultados sejam muito inferiores ao sequencial que vimos lá em cima. Portanto, 41 MB por segundo neste aleatório. Terminamos, então, os resultados de leitura. E tem aqui todos os resultados. Agora, os de escrita. Novamente, estamos no sequencial. Com 8 cues e uma thread. Estamos, então, a velocidade de escrita 869 MB por segundo. O fabricante promete 1.3 GB por segundo de escrita. Vamos aguardar mais alguns resultados. Ele faz 5 testes. Em cada um destes testes que temos. Portanto, estivemos nos 869 MB por segundo de escrita. Agora, o segundo sequencial. Deverá, então, talvez ser 50% do valor anterior. Do valor de teste anterior. E, por acaso, não. Muito superior ao que era esperado. Portanto, 814 MB por segundo neste sequencial só com uma cue e uma thread. 824 MB por segundo agora. Portanto, até mais maior do que eu estava à espera. O valor sequencial anterior é que devia ter sido um pouco maior. Agora, vamos para o aleatório com 32 cues e uma thread. Vamos ver quanto é que isto baixa. Porque não só é aleatório, é mais lento. Como escrita também é mais lento. Portanto, tivemos nos 428 MB por segundo. Curiosamente, comparado com o valor de leitura anterior, que podemos ver à esquerda, é superior nesta escrita aleatória. É superior à leitura aleatória. Não é normal, mas foi este o resultado. Agora, o último teste. Aleatório, uma cue e uma thread. Vamos, então, ver qual é o resultado. Poderá ser semelhante ao de escrita. Mas vamos aguardar que ele faça o primeiro teste. Muito superior. 92 MB por segundo no valor de escrita aleatório. Ok. Vamos aceitar esse resultado. Vamos ver só mais alguns testes para vermos a média. E aqui temos 95 MB por segundo de escrita aleatória. E aqui temos, então, o resultado final. Podemos ver que atingimos o máximo de 2465 MB por segundo de escrita neste disco. E assim terminamos o teste de velocidade deste disco NVMe M.2. Este Samsung, vamos aqui tirar, este Samsung MZ-ALQ256B. O fabricante prometia velocidades de leitura de 3.1 GB por segundo. Conseguimos atingir 2,47, 500 MB por segundo a menos. É significativamente menor. Em termos de velocidade de escrita, prometia 1,3 GB por segundo. Atingimos 1,2 GB. Portanto, é perfeitamente aceitável. 2,47 GB de leitura por segundo já é muito bom. Mas existe no mercado outros módulos de discos M.2 PCI Express que conseguem atingir velocidades muito superiores. Espero que tenha gostado deste vídeo. Que este vídeo tenha ajudado e provado a velocidade deste disco para o ajudar a decidir se deve comprar. Portanto, subscreve ao canal porque eu publico novos vídeos todas as semanas. Se gostaste deste vídeo, mete um gosto. E se tiveres alguma questão sobre este produto, escreve nos comentários. E se tiveres alguma questão sobre este vídeo, escrevemos para o próximo vídeo, escrevemos para o próximo vídeo.